Salve, salve, galerinha! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal. É noite de Copa Libertadores, hein? Mas antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, dê seu like, por gentileza. Vamos lá, galera! Atlético Paranaense e Galo se enfrentam hoje pelo Grupo G da Copa Libertadores. É um jogo muito importante para ambas as equipes, hein? Isso porque o Galo estreou com derrota na Copa Libertadores no jogo contra o Libertano Mineirão. Perdeu por 1x0 e o Atlético Paranaense estreou com empate. O Atlético Paranaense estreou com empate em 0x0 com a equipe do Alianza Lima. Um detalhe interessante aí desse confronto na Libertadores entre Atlético Paranaense e o Galo é que após 23 anos as equipes estão se reencontrando na Copa Libertadores. O último duelo que aconteceu na Libertadores entre Atlético Paranaense e Galo ocorreu no ano de 2000. Ou seja, 23 anos depois, eles estão se reencontrando, se enfrentando novamente aí na Copa Libertadores. O Atlético Paranaense que estreou bem no Campeonato Brasileiro, estreou com vitória jogando em casa, venceu a equipe do Goiás por 2x0. E o técnico Paulo Turra, para a partida de hoje, ele não tem o zagueiro Thiago Heleno. Thiago Heleno cumpre suspensão. Ele que tomou o cartão lá no jogo contra a equipe do Alianza Lima, fica de fora da partida de hoje. Portanto, Thiago Heleno cumpre suspensão. O zagueiro Pedro Henrique deve ser aí o substituto do Thiago Heleno na partida de hoje. E o Galo? O Galo hoje tem o retorno de um jogador importantíssimo, na minha opinião, o Eduardo Vargas. Fica à disposição aí do técnico Eduardo Cudê. Ele que ficou de fora de três jogos aí por lesão. Então, hoje o atacante Eduardo Vargas fica à disposição aí do técnico Eduardo Cudê. O Sarávia fica de fora. O Sarávia tomou aí muitos cartões amarelos. Então, fica de fora da partida de logo mais contra o Atlético Paranaense. E, sendo assim, acredito eu que deve ser na direita, na lateral direita, o Mariano. E, na esquerda, deve ser o lateral Dodô. Sendo assim, vamos às escalações dos dois times, galera. Começando aí pelo Atlético Paranaense. Essa deve ser aí a provável escalação da equipe do Atlético Paranaense. E o Galo deve ir a campo da seguinte maneira. Everson, Mariano, Lemos e Gemerson, Dodô, Batalha, Johan, Zaratio, Patrick, Paulinho e Hulk. Tá falado, pessoal? Um abraço. Tamo junto. Tchau.